Está começando mais um A Casa é Sua e, gente, na última terça-feira, dia 27 de agosto, nós comemoramos o dia do corretor de imóveis, mas também conhecido como realizador de sonhos. Exatamente, quantas pessoas já não realizaram seus sonhos através dessa pessoa tão importante. Então, por isso, eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios Diego Souza, ele que é corretor de imóveis aqui de Três Lagoas, para falar dessa profissão tão importante. Diego, seja muito bem-vindo ao A Casa é Sua. Obrigado, Mari. Obrigado ao Grupo RCN pelo convite. Olha, quero saber como tudo começou aí, né? Na história do Diego, na história de imóveis. Quando começou? Quanto tempo você já faz a diferença na vida de tantas famílias e de tantas pessoas que querem realizar o sonho também de empreender? Legal, bacana. Fui picado pelo mercado imobiliário, trabalho no mercado imobiliário há mais de 20 anos, iniciei a minha trajetória no mercado imobiliário trabalhando em algumas imobiliárias locais, aqui do mercado imobiliário. Gostei, transitei por todas as operações dentro de uma imobiliária, me formei em administração de empresas e aí teve o desejo de nascer a minha própria empresa, mas sempre caminhando como corretor de imóveis. Olha isso! E como que é a vida do corretor de imóveis nos bastidores? Que a gente sabe, né? Eu falo porque, graças a Deus, eu tenho a minha casa própria. Mas eu imagino que pra vocês aguentar, gente, a ansiedade, o nervosismo, né? A realização desse sonho. Como que é o bastidor do corretor de imóveis? Eu acho que, como qualquer profissão, tem seus desafios e não é diferente na profissão de corretor de imóveis. Porque o corretor de imóveis, ele envolve com emoções, com desejos, necessidades e, ao mesmo, também frustrações, ali de fato. Lidar com o público em geral é muito desafiador, porque você precisa conciliar todos esses fatores para criar uma conexão com o público e, de fato, construir soluções, ali de fato. Então, como eu disse há pouco, né? É um desafio, mas é um desafio gostoso trabalhar, né? Interagir com o público, entender os seus desejos e as suas necessidades, fazer com que nós também saímos um pouquinho da zona de conforto. Porque o corretor de imóveis é isso, é sair da zona de conforto para buscar a melhor solução para o seu cliente, ali, em termos de moradia. E, olha, você que já transitou por todas as áreas, conforme você falou, né? Como é lidar? Eu falo que é um desafio, igual você também disse, a ansiedade do cliente. Porque, vamos supor, você tem um cliente lá que ele quer a casa dele, a primeira casa, o primeiro imóvel. E como lidar com essa ansiedade, mostrar cada etapa, né? Do processo. Mari, eu acho que nós vivemos hoje num momento tecnológico. Sim. Então, eu acho que a tecnologia, ela tanto vem a favor, como também ela vem com seus pontos negativos, né? A gente vê aí, aplicativo de mensagem, o quanto é imediatismo a necessidade por respostas, né? E no mercado imobiliário, a gente também tem que estar muito antenado a essa necessidade, esse senso de urgência do cliente, muitas vezes ele quer para ontem uma solução. Então, nós precisamos estar ligados ao mesmo tempo, as opções que o mercado oferece, conciliando com a necessidade desse cliente e ao mesmo tempo, ao tempo dessa necessidade dele. Mas eu acho que a regra principal disso tudo é deixar muito claro para ele como que funciona em termos de prazo, em termos de necessidade, porque envolve operações que dependem também de terceiros. Com certeza. Cartório, envolve banco, envolve transações. Então, tudo isso tem o seu tempo habitual. Que algumas vezes nós, como corretor de imóveis, temos a nosso favor algum controle. Mas nem sempre temos controle. E fora ainda o contexto público também. Entidades públicas que necessitam de prazos para que concretize qualquer operação. Mas é um desafio. Confesso a você que é um desafio, porque deixar isso muito claro e compreensível por parte do cliente, isso vai dar dinâmica das tratativas com cada pessoa, realmente. De todas, bom, muitos clientes já passaram por você, pela sua imobiliária também. Mas olha, de todos os casos, famílias, empresários que você já atendeu, já realizou, conta para a gente um que marcou a sua história. Você fala, Mari, eu nunca vou esquecer desse daqui. Mari, eu acho que é bem importante isso, porque nessa trajetória, nessa caminhada, fazemos amigos ao longo dessa jornada. Eu acho que mais um ponto crucial dentro dessa minha missão que eu escolhi de profissão, eu falo que é missão, é poder auxiliar as pessoas a terem a tua moradia. Porque é um item de primeira necessidade. E eu me lembro de um caso de uma mãe solteira que necessitava sair do aluguel. Ela já tinha anos de desejo de ter um imóvel próprio. E coincidiu de nós, na imobiliária, estarmos vendendo um empreendimento e ter um apartamento ali à disposição que encaixava no perfil da necessidade daquela mãe. Mas assim como todo brasileiro, é necessário no processo de compra de imóvel ter uma educação financeira. Com certeza. Porque é prioridade, né, num item de primeira necessidade. E eu me recordo que ela tinha algumas dificuldades em termos de condição de pagamento, em termos de aprovação bancária. E a gente foi construindo isso com ela. Foi uma jornada de oito meses que levou da tomada de decisão dela até o processo da assinatura do contrato no banco e a efetiva entrega de chaves. E eu me lembro que eu me desdobrei ali no atendimento a essa mãe, construindo com ela essa possibilidade. Junto ao vendedor, facilitando ali a entrada dessa mãe, facilitando o processo de aquisição, regularização do nome dela para que ela pudesse alcançar o financiamento bancário. Então, me marcou bastante. Isso eu uso, por exemplo, com os meus corretores lá na imobiliária, né, é ter essa possibilidade de auxiliar o cliente no processo de compra. E isso pode ser de um mês até oito meses, como foi o caso. Exatamente. E o que eu tiro de conclusão nisso, que o dinheiro não está em primeiro lugar, ele nunca está à frente. Vivemos para trabalhar, para ter a nossa subsistência, mas eu acho que o mais importante, né, é termos pessoas à frente para que cada um que tem a sua história possa, de fato, alcançar esse tão sonhado sonho de ter a casa própria. Nossa, maravilhoso. Você tocou num ponto muito importante, que é o primeiro passo, né? Igual você falou, ela demorou... Cada pessoa, cada cliente tem o tempo de processo, mas o primeiro passo ela deu, ela procurou vocês, mostrou, falou da necessidade dela, e nesse tempo de oito meses, que querendo ou não, Diego, às vezes as pessoas falam, ai, oito meses, porque hoje a gente trabalha muito com imediatismo, né? A gente quer a coisa para amanhã, para ontem, mas oito meses, pelo menos, ela começou. E se ela não tivesse começado, não tivesse dado o primeiro passo? Exato, Mário, eu acho que isso é muito importante. O primeiro passo, tudo é desafiador na nossa vida, né? E saber que como é o sonho de cada um, e é um item de primeira necessidade, não deixe de lado o seu sonho, por mais difícil que pareça. Tudo tem solução. E para ter a casa própria, também tem soluções. Com certeza. Temos aí políticas bancárias que possam auxiliar nesse processo, temos condições a serem negociadas. Então, não deixe seu sonho de lado, né? Busque ali, realmente, construir essas soluções. E o corretor está aqui para isso, para facilitar o acesso ali, ajudá-lo realmente a ter visibilidade, poder ali, de fato, ter a aquisição tão sonhada. Mas o mais importante disso tudo, seja o mais transparente possível. Não tenha receio de encontrar a sua vida para o corretor, colocar ele a par das suas situações atuais. Então, se você está com o nome negativado, se você está passando por algum problema, mas você tem o desejo de comprar um imóvel, não deixe de colocar para ele. Porque eu falo brincando com o corretor também, ele é um multiprofissional. Ele acaba sendo um pouquinho psicólogo, ele acaba sendo um pouquinho agente financeiro, e também advogado nessa história, né? Então, não deixe. Abra para o corretor qual é a sua necessidade, qual é a sua dor, para que ele possa construir a sua solução. E eu acredito, Diego, que para você é muito gratificante conhecer a história de um cliente, de uma pessoa que busca vocês para a realização desse sonho. Conhecer essa história, igual mesmo que você está falando, a gente é psicólogo, a gente é advogado. Por quê? Toda essa vida a gente tem uma lição, né? E eu acho que até mesmo para você passar para os próximos clientes, esses mesmos que, por exemplo, pensam, ah, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Então, cada história ali tem um ensinamento. E aí, por exemplo, chega, vamos supor, eu não tenho nenhum imóvel, eu quero minha primeira casa. Olha, Diego, eu tenho isso, eu ganho isso, meu nome está assim. Como que a gente pode começar? Aí você vem, olha, Mari, chegou aqui para a gente, a gente conseguiu atender um cliente. Então, assim, essa história, eu acho que é muito gratificante para vocês também. Muito, Mari. Eu falo que, por mais que pareça clichê realizar sonhos, mas poder se conectar com a necessidade do outro, com o desejo do outro, eu acho que só aí determina com muita clareza a minha missão aqui de ser corretor de imóveis. Mas é justamente isso, é trazer essa sinceridade, de trazer essa empatia para o outro dentro daquilo que ele busca. Porque, realmente, todos nós temos nossas dificuldades. Então, não tenha receio. Abra para o corretor, coloque para ele, que eu tenho certeza que o corretor de imóveis vai trazer uma solução ou uma luz ali para começar o processo dessa jornada aí, que é de adquirir o seu imóvel próprio. Com certeza. Nós estamos falando de adquirir o imóvel próprio, mas também para locações. Às vezes, a pessoa, né, quer mudar o seu estabelecimento de lugar, precisa de um lugar bom para abrir o seu primeiro estabelecimento. E aí, né, Diego, toda a sua equipe, 3L imóveis que já está aqui em Translagoas 10 anos, está pronto para você fazer o quê? Ir lá e resolver tudo o que você tem para resolver, não é mesmo, Diego? Exato. Conversem com o nosso time. Eu acho que isso é muito importante, assim, não tenha receio de mudar, mudar faz parte do crescimento, da evolução. E nossa equipe está lá para isso, justamente para escutar você, ouvir você que busca essa evolução própria do seu negócio, do seu lar, aí de fato, então nossa equipe está lá à disposição o tempo todo para poder realmente construir soluções. E aquele momento que é o momento mais perfeito, eu até me emociono de falar porque eu acho que é aquele momento que você fala assim, ó, está aqui a chave, é seu, é da sua casa. Eu falo que, assim como eu falei agora há pouco, você se conecta com as emoções do outro, eu acho que não tem êxito maior para um corretor de imóveis fazer isso, é poder entregar para ele, passar o bastão para ele, para esse cliente ali, do tão almejado desejo de ter o seu lar, porque no final das contas é isso, todos nós não buscamos ter uma casa, não buscamos ter um terreno, não buscamos ter um estabelecimento comercial, nós buscamos ter um lar, mais do que paredes, né, nós iniciamos aí a construção de um lar e fazer parte dessa história é magnífico, confesso a ti. Maravilhoso, Diego, olha, quero agradecer sua presença, eu ficava aqui conversando com você a tarde inteira para falar, né, das vendas, como está as vendas em Três Lagoas, qual que é o público, né, que você está atendendo hoje, mas enfim, tudo isso, você que está aí em casa, nos assistindo, pode tirar suas dúvidas exatamente lá na 3L junto com o Diego e toda a equipe, inclusive eu queria que você passasse suas redes sociais para o pessoal, né, que acompanha você, tirar as dúvidas. Legal, estou à disposição do público, minha rede social é Diego Souza 3L, 3 Algarismo 1L e da 3L Imóveis, 3L Imóveis MS. E se eu pudesse dar um recadinho, Mari, você que está aí do outro lado da tela, toda vez que você pensar em ter um imóvel, não deixe de pensar na figura do corretor de imóveis, um corretor de imóveis que esteja credenciado junto ao Cresce, ao Conselho Regional de Imóveis do seu estado, para que realmente você tenha êxito e segurança de estar fazendo um bom negócio, uma boa aquisição. Olha aí, dicas também para vocês, eu quero parabenizar por essa produção que nós estamos aqui falando, você, todos os corretores de imóveis aqui de Tras Lagoas e região. Tchau. Tchau.